A meditação, a alma, a alma, a alma e o povo São Jorge, Cavaleiro, Guerreiro E prezão nas minhas e cristal E aqui, aqui, eu tô inteiro Minha costa de todo mal Vila de chão, em comunhão Comunidade doiva Na correnteza, na cachoeira Inspiração, vida que flui São Jorge, Cavaleiro, Guerreiro E prezão nas minhas e cristal E agora, aqui, eu tô inteiro Minha costa de todo mal Respirar a paz E aqui, tudo tem um lado bom Gratidão demais Namastê, muito obrigado Namastê, muito obrigado Namastê, muito obrigado Namastê, muito obrigado São Jorge, Cavaleiro, Guerreiro Preservo as minhas e cristal E agora, aqui, eu tô inteiro Minha costa de todo mal São Jorge, Cavaleiro, Guerreiro E agora, aqui, eu tô inteiro Minha costa de todo mal São Jorge, Cavaleiro